Olá, eu sou Duda Roveia, estou aqui com vocês para mais um episódio aqui do Pode Mais Mulher. Esse episódio, esse podcast de sucesso aí, onde você pode mais mulher. E hoje nós temos uma poderosa aqui, Manuela Carneiro, mais conhecida como Manu Carneiro. Seja bem-vinda, minha querida. É um prazer ter você aqui com a gente. Ai, Duda, eu quero agradecer o convite de estar aqui no Pode Mais Mulher, Você Pode Mais, Mulher Pode Mais. E é, assim, incrível ver esse projeto de vocês, assim, deslanchando, trazendo mulheres aqui com histórias de superação. E eu estou muito feliz em estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Com certeza vão ter muitas dicas poderosas aí. Vou falar bem rapidinho da Manu aqui e já vou passar a bola para ela se apresentar para vocês, lógico, né? Manuela Carneiro é empreendedora, mentora de líderes, life coach e especialista em análise de perfil comportamental. E ela vai falar mais da história dela para vocês. E como eu falei, vai dar dicas valiosas aqui. Fiquem de olho. Fica com a gente aí, né, não? É, isso mesmo. Vamos lá. Então, pode se apresentar para as meninas aí, falar um pouquinho de você. Realmente, dar um pouquinho mais de detalhes, né, do que você faz. Isso. Além, né, de ser tudo isso, né, dessa construção, eu também sou diretora nacional da Mary Kay do Brasil, né, atuo aí no Brasil com várias líderes, consultoras e diretoras, ensinando essa mulherada aí a ganhar dinheiro, né, a vender os produtos. E fui em busca do coach, né, do desenvolvimento humano, na verdade, que a gente fala mais hoje. Porque, na verdade, o coach, na verdade, é um... Ele é um desenvolvedor de pessoas, né? Ele é um professor, um instrutor, um direcionador para as pessoas. E eu fui em busca disso para me tornar uma líder melhor. E, além disso, né, me tornei aí analista, especialista em análise de perfil comportamental, que eu amo, tá, Duda? Eu amo falar com a pessoa, assim, cinco minutos e já falar, você é influente dominante, você é estável, né, você está, na verdade, porque ninguém é, a gente está dentro daquele perfil. E eu amo tudo isso, faz parte, assim, da minha trajetória desenvolver mulheres, né. Eu comecei na Mary Kay como uma mulher desempregada. Desempregada, galera. Mãe, a minha filha tinha um ano e meio, eu tinha trancado a minha faculdade de Direito para acompanhar meu esposo numa cidade nova, que ele estava morando. Eu estudava para concurso, eu tinha pedido a exoneração do meu trabalho e eu estava dona de casa, né, cuidando da casa, cuidando da família e eu estava muito insatisfeita com isso. E isso acontece dentro da casa da maioria das mulheres hoje que não tem uma atividade profissional que ela considera de sucesso. Nada contra as pessoas que escolheram, por exemplo, ser mães em tempo integral, dona de casa em tempo integral, não foi o meu caso. Eu estava ali por uma necessidade momentânea, mas o que eu realmente queria era abrir o peito e falar da minha profissão e me sentir útil na vida das pessoas. E foi aí que eu comecei o meu negócio Mary Kay. Mas eu queria, assim, só uma rendinha extra e eu não imaginava a proporção que isso ia tomar na minha vida. Não tinha ainda aquela visão de futuro, né, que a gente fala, né? Não, não, não. Pelo contrário, eu falo que tinha um muro, né, uma parede escura na minha frente porque eu não conseguia olhar para o meu futuro e saber como seria esse futuro, o que eu iria construir nesse futuro. Meu sonho era, como acho que a maioria dos brasilienses aí, passar no concurso público, né, e ficar com a vida estável, né? Então, nesse momento eu não tinha visão de futuro nenhum. A gente fala muito disso aqui, a maioria das entrevistadas sempre citam isso. Ah, eu queria fazer concurso, mas quando eu abri os olhos eu vi que realmente não era isso, isso não era para mim e aí fui empreender. Isso mesmo. E você acha que essa questão de empreender, por exemplo, eu comecei por necessidade e você também, né, foi um chamado aí, né, por necessidade duas vezes, né, não só financeira, mas também algo íntimo também, né? Isso, isso. E você acha que isso, a maioria das pessoas passa? Como que a gente faz para vencer essa barreira mesmo que a gente cria, né? Sim, eu acho que não só a necessidade financeira, no meu caso eu tinha necessidade financeira e a necessidade, né, de preencher um vazio ali na minha vida, né, que era a minha vida profissional e que depois de muito tempo eu fui entender sobre propósito, sobre missão de vida, entende? Então, eu sempre falo, às vezes a pessoa, ela está num trabalho que remunera ela bem, mas ela não está se sentindo preenchida. Muito possivelmente, é porque essa pessoa, ela não está vivendo o propósito dela, não está vivendo o chamado, a missão dela. E eu sempre falo que, às vezes, a pessoa tem uma boa remuneração, mas ela não consegue gerenciar bem esse dinheiro porque aquilo não faz sentido nenhum para ela. Então, eu acredito muito nisso. Não somente as mulheres que estão desempregadas, mas também as mulheres que já estão em alguma atividade profissional e que não estão se sentindo preenchidas com isso. Eu acredito que o primeiro passo para vencer essa barreira, né, dessa busca desse, né, por um encontro consigo mesma, com o seu propósito, com a sua missão, vai de você fazer uma análise do que você gosta de fazer. Né, o que você gosta de fazer? Por exemplo, Duda, quando fala de Duda, a gente fala de quê? De vendas e de palestra. É verdade. Ponto, não é isso? Verdade. É isso, então o Duda gosta de fazer isso. Agora, Duda, fala para mim, imagina se eu te coloco dentro de uma sala, trancafiada. Fechada. Num computador ali, ó, só fazendo planilho e projeto o dia todo. Como é que seria isso? Pois é, um incômodo em pessoa, né, digamos assim. Com certeza, com certeza. Então, a primeira pergunta que eu convido vocês a se fazerem é essa. O que você gosta de fazer? Porque eu vim até falando no caminho com um amigo meu sobre isso, né, com o Simon. Eu estava falando para ele que existe o esforçado e o talentoso. Aham, é uma boa diferença aí, né? O esforçado, a palavra já diz, ele está se esforçando para se encaixar naquela profissão, naquele ambiente. Isso a gente não fala só de trabalho, a gente fala de amizades, de locais, de ambientes, etc. E existe o talentoso. O talentoso, ele acaba se transformando no... Ele é inconsciente, ele tem uma capacidade, é inconsciente. Ele é competente e inconsciente. Você pergunta para uma pessoa que vende muito, né? Por exemplo, chega para um vendedor top lá de uma loja da Magalu, por exemplo. Chega para um vendedor top da Magalu e pergunta assim, O que você fez? Me conta, me dá uma dica aqui de como você fez para vender tanto. O que ele vai te responder? Ah, não sei, né? Não sei, eu só fiz, eu só fui. Eu fiz o que deve ser feito. Por quê? Ele é competente e inconsciente. Ele sabe que sabe, mas não sabe por que sabe, nem como sabe. É o talento nato da pessoa, entende? Entende? Então, essa é uma pergunta muito importante que vocês podem se fazer. O que eu gosto de fazer? O que me dá prazer? Porque aí aquilo vira você. Duda é palestrante e isso se tornou... Hoje faz parte de você. Ser palestrante, trabalhar com palestras de vendas. Com pessoas, né? Estar com pessoas. A gente até estava conversando sobre isso, né? Sim. E eu acho que muito também de descobrir o propósito, né? Como você fez para descobrir o propósito? É um ensinamento bacana da gente deixar aqui também, né? Sim. Demorou um tiquinho, viu, gente? Vamos falar disso, então. Demorou um tiquinho porque no começo a gente faz pelas necessidades, né? Necessidade financeira, necessidade de, enfim, de se encontrar. E depois a gente começa a perceber que tem algo mais profundo nisso. E um dia eu comecei a me questionar sobre o quanto que a minha liderança impactava a vida das pessoas. E aí um dia uma consultora muito querida, ela mora fora do Brasil hoje. Ela foi procurada por alguém para entrar na Mary Kay com ela. E ela falou assim, não. Não, 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 não. Eu fui da equipe da Manu e se um dia eu voltar para a Mary Kay, eu jamais voltaria em outra equipe. Porque o que eu aprendi com ela, eu levo para a minha vida. Inclusive, dias atrás eu estava falando sobre cílios, que a gente estava falando agora mesmo com ela. Eu falei, ah, me fala aqui sobre os cílios, eu não posso colocar aqui, me dá alergia. E ela me deu uma aula sobre isso. Eu falei, nossa menina, que aula impecável sobre cílios. Ela disse assim, aprendi com você. E aí lá atrás, quando ela falou sobre isso, e a pessoa falou, Nossa, Manu, fui ali abordar uma pessoa, ela disse que jamais voltaria em outra equipe que não fosse a sua. E nesse dia eu comecei a refletir sobre isso. Do impacto que os meus ensinamentos estavam levando para a vida das pessoas. E aí eu comecei nessa busca, pelo meu propósito. Como que Deus quer me usar para abençoar as pessoas. Como que eu posso ser usada para, às vezes, tirar mulheres ali de depressão, que chega muito para a gente, né? Hoje eu tenho mais de 4 mil pessoas na minha equipe. Então, chegam mulheres com depressão, chegam mulheres que foram abandonadas, rejeitadas. Ainda mais pós-pandemia, né? Nossa! Acho que aumentou bem mais o número. Divórcio, né? Enfim, todo esse processo aí que a gente já sabe, que é bem delicado. E aí quando você chega para uma pessoa dessa e você consegue ajudar essa pessoa a se levantar, isso não é nada, nada, assim, mais do que é propósito. É propósito, entendeu? Deus está te usando para tirar aquela pessoa da situação que ela está, do momento em que ela está e elevar, levantar ela. O mérito é dela. Sempre. Sempre. O mérito é seu. Então, se o podcast faz sucesso, o mérito é seu. Se a sua palestra faz sucesso, o mérito é seu. As pessoas que saem dali, que usam o teu método para chegar em algum lugar na vida, elas vão ter o mérito delas. Você foi apenas um canal de bênção na vida delas, entende? Então, eu acredito que o propósito tem muito disso. De você ser esse canal que leva algo para alguém que vai ajudar essa pessoa a encontrar o caminho dela na vida dela. Isso, para mim, é fundamental. E é fantástico, é gratificante também, né? Muito. É muito bom. Mas, antes de ensinar, né? Nem tudo são flores, a gente sabe. Não é? Então, assim, qual dificuldade você enfrentou, assim, que você pode contar para as nossas empreendedoras e também deixar algum ensinamento aí para elas, né? Sim. Porque são várias, a gente sabe que são várias. Mas sempre tem aquela que fica, que realmente a gente passa para frente e vira ensinamento, realmente, né? Eu acho que duas dificuldades que eu enfrentei, especificamente na liderança, em pegar uma pessoa crua, por exemplo. Nós temos aqui, tenho certeza que muitas empreendedoras que começaram a empreender do zero, assim, nunca tinham empreendido em nada e decidiram. E elas precisam, ali, primeiro, trabalhar a mentalidade. Hum, ah, isso aí. Que bom que você tocou nesse assunto, que depois nós vamos desenvolver mais. É, trabalhar a mentalidade. Por quê? Nós fomos criados para estudar, passar no concurso público ou assinar carteira, ter aquele salário, aposentar e morrer. Fato. É. Né? É a cultura, né? É a cultura, não tem jeito. Então, eu tive, ainda enfrento essa dificuldade, hoje levo com mais leveza, mas antigamente tinha vontade de rachar a cabeça da galera, assim, e falar, vem aqui, senta aqui que eu vou botar um pendrive aqui com todas as ideias da sua cabeça, né? Então, trabalhar a mentalidade, então, a sua mentalidade sobre o seu negócio, sobre a construção, sobre sua visão de futuro, sobre as possibilidades que o seu negócio pode trazer para a sua vida e de outras pessoas. Então, essa construção de uma mentalidade possibilitadora de sucesso, isso aí é algo que, de fato, é desafiador trabalhar. Porque as pessoas, elas chegam, perdão, com dores, com processo de rejeição, com, já foram, em algum momento, no seu ambiente de trabalho, já foram, passaram alguma situação de vergonha, né? Aham, verdade. Enfim, já foram desmerecidas no seu ambiente de trabalho, foram demitidas de uma forma muito dura, né? Em algum momento da vida que elas precisavam. Então, as empreendedoras, quando elas decidem empreender, elas vêm com uma bagagem. E aí, galera, eu vou falar para vocês, mulheres maravilhosas, tem que abandonar essa bagagem para o teu negócio dar certo. Com certeza. Aí, é treinamento, capacitação, leitura, livro, curso, como diz o Paulo Vieira, né? Livro, curso, curso, livro, livro, curso, curso, livro, para ir expandindo essa mentalidade e deixando essa bagagem para trás para você começar o seu negócio de uma forma poderosa, né? Ou desenvolver o seu negócio de uma forma poderosa. Então, acho que essa barreira, assim, ela é muito grande, mas a gente consegue vencer. Muito forte, né? Porque a mentalidade da gente, a mente da gente é muito poderosa. Isso. Então, quando usa para ir para frente, ela vai com força, mas também quando é para puxar para trás, é com força também, né? E a segunda dificuldade é sobre o processo de persistência. Na Mary Kay, a gente fala assim, a mulher Mary Kay, ela tem que ter o PIR, que é persistência, insistência e resistência. Tem um dado do Sebrae que mostra que 78, a última vez que eu vi, não sei agora, a última vez foi na pandemia, né? Eu vi 78% das empresas, elas fecham nos primeiros dois anos por falta de planejamento. Primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei chocada. É, assustador, né? E com medo, fiquei com medo. Fiquei com medo. Eu tinha recém aberto o CNPJ, eu fiquei morrendo de medo. Você falou, gente, já está me agorando, eu comecei agora. Já está me dizendo que em dois anos eu vou fechar, né? Mas é um fato, é um dado que, através de pesquisas, né? Não é a gente que está inventando isso aí, é real. E o que que acontece? Quando a pessoa, ela não faz um planejamento a curto, médio e longo prazo para a sua empresa e planejamento de trabalho, de marketing financeiro, né? De prestação de serviço, tudo. Um mapa, né? Eu chamo de mapa, eu faço, quando alguém me procura, algum empreendedor amigo, eu faço um mapa para ela, né? Do negócio dela, onde começa, onde ela quer chegar, o que que tem ali no meio do caminho para que ela chegue onde ela deseja, né? E os prós e os contras de todo o negócio. Então, se você não tem esse mapa claro, você acha que é só ir lá, abrir as portas de uma empresa, né? Ou comprar um produto para vender e que vai dar tudo certo. E eu ainda acrescento, às vezes, aí, onde ela está. Que essa clareza, muitas não têm também, né? Tipo, está iniciando, mas tem aí um estágio todo, né? Tem processo, né? E aí, quando a pessoa não tem esse mapa, quando ela não tem, né, essa visão de onde ela está, o que ela precisa fazer, onde ela vai chegar, quais são os prós, os contras, as dificuldades que todo empreendedorismo tem, quando as dificuldades começam a chegar, né? Quando o faturamento da empresa não foi suficiente para cobrir os custos do mês, quando, às vezes, ela entra no zero a zero, mas ainda não conseguiu ter um retorno financeiro, as pessoas começam a dizer, não é para mim. Uhum. Ah, deu certo para fulano, mas não deu para mim. Ah, é muito difícil. Ah, eu vou ter que me sacrificar muito para poder conseguir. E eu fiz o PW do Tony Robbins na pandemia. Ah, que massa, né? Não, incrível, incrível, assim. Eu imagino. Nossa, eu arrepio só de falar, porque foi transformador. E o Tony Robbins, ele tem 76 empresas, 76. Jesus, amado, não sabia desse lado. Gigante, gigante. E ele conta que quando ele começou a empreender, ele conta toda a história de vida dele, super vale a pena vocês buscarem as informações, né, sobre ele. E ele estava quebrado, né? Ele não tinha nada, ele era, ele fala, ele estava acima do peso, ele não tinha dinheiro, enfim. E ele começou a empreender. Vinha de um histórico também sofrido, né? Sim, de família, um histórico familiar sofrido. E aí ele começou a empreender. E olha que poderoso. Eu me senti assim, eu falei, gente, pelo amor de Deus, meus talentos estão todos sendo desperdiçados. Quando eu ouvi ele contando a história dele. Porque ele fala assim, que quando ele começou a dar certo em um negócio, ele foi muito persistente, muito insistente, muito resistente, mas ele começou a dar certo e ele percebeu que ele tinha habilidade pra isso e ele começou a empreender em vários outros negócios. Em vários outros. E, né, as empresas dele começaram a crescer, o grupo Tony Robbins começou a crescer e ele começou a crescer junto com isso, mas ele conta que cada empresa que ele abriu teve as dificuldades. Mesmo ele tendo as experiências de outras empresas, tinha as dificuldades. E ele tinha que persistir pra aquela empresa poder ir pra frente até ele chegar no número. Com certeza hoje ele tem mais do que isso. Deve ter até talvez mais de 100. E aí, ele fala muito sobre essa persistência, né, sobre essa resistência. De na hora da dificuldade chegar, você parar e falar assim, o que eu posso fazer pra melhorar isso daqui? E isso, Duda, é uma coisa que as pessoas não fazem. É. E tem aquele negócio, né, quando vai mexer com vendas, já acha que já sabe. Não, já sei vender. Não se deram conta ainda de que o mundo mudou, né? As técnicas se desenvolveram, até as pessoas se desenvolveram. Então, precisa se adaptar. A gente tá no mundo 4.0, né? Tudo se acelerou muito com a pandemia, né? O que a gente tá vivendo hoje era pra gente viver daqui a 5, 10 anos. Então, eu falo que eu tenho 24 anos de experiência com vendas. Porque eu comecei a vender aos 12 anos de idade. Eu já vendia. Muita experiência na área. Muita experiência. Mas, semana passada, eu comprei um curso de vendas. E aí, eu assistindo lá, eu vi, Deus, como que eu nunca tinha pensado nisso? Então, sempre dá pra aprender algo novo, né? E todas as vezes, eu deixo essa dica pra vocês, né? Como alguém que desenvolve muitas pessoas pro sucesso. Todas as vezes que vocês passarem por uma dificuldade no negócio de vocês. Todas as vezes que o negócio de vocês não estiver prosperando. Que os resultados não estiverem acontecendo. Não fiquem falando coisas negativas como eu não posso, eu não consigo. Pra mim não dá certo, ninguém me ajuda. Não! Para, respira fundo e pense assim. Como que eu posso fazer pra transformar isso daqui numa possibilidade de melhoria? Como que eu posso fazer pra pegar essa dificuldade aqui e aprender alguma coisa com ela? Como que eu posso fazer pra pegar essa dor dentro do meu negócio e transformar ela numa força gigantesca? A palavra de Deus fala que é na fraqueza, na nossa fraqueza, que a força de Deus se aperfeiçoa em nós. Então, na prática é isso mesmo. É no seu problema, é na sua dificuldade que a sua força vai aparecer. E aí, qual é o X da questão que está muito se usando hoje com os infoprodutos? Eu pego a minha dificuldade, eu supero a minha dificuldade e eu transformo ela em vendas. Eu transformo ela num curso. Vai compartilhar o conhecimento, né? Com outras pessoas e ganhar dinheiro. Uma confeiteira, por exemplo. Uma confeiteira que tem, sei lá, dificuldade de conseguir um público meio de semana, vamos dizer assim. Porque a gente sabe, né, que final de semana bomba. Todo mundo quer bolo de aniversário, kit, festa, não sei o que, não sei o que. E aí, quando é segunda, terça, quarta, às vezes até quinta, a pessoa fica sem público, sem vendas. Como é que eu posso transformar isso em algo positivo? Que público que eu posso trazer para o meu ateliê, para eu ter venda de bolo todos os dias, sete dias da semana? Você vai aprender isso, isso vai te trazer outros ensinamentos, porque aí cascateia, né? Não é só uma coisa, não. Vem um monte de aprendizado junto. Aí você vai pegar isso e você vai transformar num curso, num infoproduto, num curso presencial, para confeiteiros que também têm essas mesmas dificuldades. Então, toda crise e toda dificuldade, toda adversidade é uma oportunidade de crescimento. É verdade. E é uma coisa também importante, um ponto importante aí. Às vezes, a pessoa vende muito bem no final de semana, igual você falou, passa a semana parado. E aí o perigo é o quê? A zona de conforto. Ah, mas eu estou vendendo. Ah, mas meu negócio está andando que eu estou vendendo. Naquela sensação de que já está vendendo, está bom. E aí entra a visão de futuro também, né? Para poder sair da zona de conforto. Isso mesmo. Não é? Porque a zona de conforto é uma zona... Eu falo muito isso, assim, de conforto só tem o nome. Só. E olha lá, porque às vezes o sofá de casa está duro. Duro, e a pessoa está linda. Não tem dinheiro, a pessoa está linda e o sofá está duro, né? Não tem nem dinheiro para comprar um sofá confortável. Pois é. Então, entra muito disso que você falou. É um conjunto, eu acho. Vai a mentalidade, vai o PIR, que eu nunca mais vou esquecer essa sigla. Espero que vocês também não, né? Isso. O PIR, né? Vem a mentalidade. Aí vem isso. Sair da zona de conforto, entrar em ação. Eu acho que é o maior ponto aí. É a atitude, né? Todo conhecimento, mas precisa colocar em prática. Eu tenho, eu estou desenvolvendo um método, chama método MOP, né? É um projeto fora de Mary Kay, que é um método de organização, planejamento e estratégias. Porque as pessoas, elas se perdem muito no tempo delas hoje. Então, o processo de comparação, o gasto de tempo na rede social e outros tantos fatores, né? Ah, o sono desregulado, a má alimentação, a falta de atividade física, leva a pessoa a procrastinar muito. Então, eu peguei toda essa minha experiência de 11 anos, né? Estou desenvolvendo o método MOP. Tá novo ainda, gente, o Instagram. Mas depois eu vou pedir pra Duda deixar pra vocês, porque já tem alguns materiais lá. E a partir da próxima semana, a gente vai começar a ter muita coisa legal. E eu compartilhei lá essa semana um post com uma frase do Napoleão Rio que diz A verdadeira medida da inteligência é a ação. Olha aí. Isso, ó, ensinamento antigo. De Napoleão Rio, né? Não é Manu que tá falando nem Duda, não. Não é o post, mas mulher. É o Napoleão Rio. Por quê? O que adianta você fazer milhões de cursos, ler mil livros, seguir não sei quantos gurus de internet. Ah, eu sigo o fulano que é bom, o beltrano que é bom, o ciclone que é bom. Tá, e a prática? E a ação? E a atitude? Pois é. Tem? E a nossa fundadora, a senhora Mary Kay Ash, ela falava assim. Eu posso compartilhar com vocês o segredo do meu sucesso em apenas três palavras. Um pouco mais. Olha, fantástico. Um pouco mais. E aí ela sempre falava, eu fiz um pouco mais do que todos vocês. Que maravilha, né? Uma lição aí em três palavras. Em três palavras. Se você, Duda, hoje já faz o que você faz e você já tem sucesso profissional, imagina se você fizer um pouco mais. Exatamente. E um dia o meu esposo, ele sempre compara, ele vê essas frases motivacionais aí, né, no Instagram, ele me manda. Aí ele me mandou uma frase do Bill Gates, onde o Bill Gates tava falando assim, que ele trabalhou seis dias da semana pra construir todo o império dele. E aí ele tava aconselhando, né, aconselho todos os empreendedores que queiram chegar, né, onde desejam trabalhar no mínimo seis dias por semana. Então, os seis dias é um pouco mais. Se você bate ponto, você vai ter que trabalhar X horas por semana, querendo ou não, gostando ou não, ou mandando ou não. E no nosso negócio, a gente entra na zona de conforto. A gente não, que eu não me incluo nisso, tá, gente? Nós já passamos, né? Já passei. Eu já tive essa fase. Já tive essa fase também. Hoje não mais. Mas já tive a fase de vender mil reais no dia e sentar no outro. E falar, que bom que vende mil, né? Ah, vende mil tá ótimo, né? Dá pra pagar a conta ali e tal, né? E um pouco mais. É. Então, foi um pouco mais na pandemia. Minha equipe na pandemia vendeu quase 40 milhões de reais em produtos. Uau! Um boom aí, hein, de vendas. Um boom de vendas. Top. Nós tivemos quase 100% de crescimento de vendas. E foi esse um pouco mais. E detalhe, tá? Se você é empreendedora, eu quero deixar uma coisa, assim, bem clara pra você. Se você não sabe alguma coisa, né? E tem alguém que pode te ensinar a fazer isso, vai lá. Aprender com essa pessoa, né? Eu escutei do Ender Carvalho isso. Eu faço todos esses cursos, gente. Todas essas emissões. Eu tava esperando um pouquinho já. A gente vai entrando nisso aí. Que bom que você já puxou o gancho. E aí, tem alguém que pode te ensinar a fazer um planejamento estratégico? Vai atrás dessa pessoa. Dorme na porta dela se for preciso, entendeu? Tem alguém que pode te ensinar a vender mais? Vai atrás dessa pessoa. Tem alguém que pode te ensinar a ter mais inteligência emocional? Vai atrás dessa pessoa. Porque a gente precisa evoluir, inovar, aprender coisas novas. Melhorar o desenvolvimento do nosso negócio pra ele ter crescimento. Senão ele vai ficar estagnado. Aliás, ele vai desmoronar. Porque não existe estagnação. Não existe ficar parado, né? Os outros tão passando e você tá ficando pra trás ali, ó. Não fica parado. Você tá ficando pra trás. Se você tiver num barquinho lá no meio do rio, Duda, e você parar de remar, você não vai ficar parado. Verdade. Entende? Então não existe ficar parado. Ou você tá em crescimento, ou você tá caindo. Tá caindo. Exatamente isso. E eu ia falar, era isso, né? Com toda a experiência. Mas você já investiu muito em conhecimento. Então, assim, pra dar o toque pras nossas empreendedoras. E outra coisa, você foi buscar conhecimento não só nos livros, que é muito bom. E eu, como escritora, eu incentivo muito a leitura. Mas essa questão de procurar um mentor. De procurar pessoas pra te passar o conhecimento. Pra você também estar aberta a receber o conhecimento, né? Exato. Então eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, né? De buscar mentorias e também a gente pode entrar um pouquinho já na sua mentoria também. Sim. Né? Eu acredito muito em... Eu falo que é desaprender pra aprender de novo, né? Esvaziar pra encher. O Márcio Miquel até fala, né? Encheu, esvaziou. Então, aprendeu, ensina pra alguém. É a melhor forma de você fixar isso na sua mente. Tem várias expressões pra isso, né? Vim pro mundo criança. Então, mas na verdade, a mensagem é essa. É abrir a mente pra aprender mais. Abrir a mente, exatamente. Então, quando eu vou pra um curso desse, eu não levo os meus 11, quase 12 anos de experiência e liderança. Eu deixo tudo lá em casa. Nem suas especialidades todas, né? Não, não, não. Fica tudo lá. Eu boto meu tenizinho, minha calça jeans, meu óculos, meu caderno. Caderno, caderno. Meu iPad, o que tiver ali. E sento e vou aprender como uma aluna. Isso é ter humildade pra aprender. Verdade. Né? Até falei pra minha equipe ontem, num treinamento que eu dei pra elas ali no WhatsApp mesmo, que se as coisas não estão indo bem e você não tem humildade pra pedir ajuda pra alguém, como que você vai crescer? Não tem como. Exatamente. Então, se não tá indo bem, procura alguém. Tem alguém que pode te ajudar a crescer na sua área. E aí vai a inspiração também, né, Duda? Você se inspirar em pessoas do seu mesmo ramo. Não se comparar, porque a comparação, ela adoece. É. Adoece outra. Buscar ajuda nem sempre de forma gratuita. Nem sempre. Isso precisa muito. Eu tô batendo muito nessa tecla, porque as pessoas querem muito o ensino gratuito. Lógico que existe, lógico que ajuda. Às vezes eu falo, na inspiração tá em uma palavra, tá numa frase, tá numa publicação, ok. Mas o conhecimento profundo que vai te levar pra ação, pra tudo que a gente tá falando aqui, aí eu acredito que precisa investir e buscar na fonte. Sim. Não é isso? Essa imersão do Tony Robbins mesmo, ela custa 4 mil dólares. Eita. 4 mil dólares. Mas é investimento em... Aí você pensa assim, ah não, mas eu não vou investir porque vai que eu não goste. As pessoas já vão assim, porque elas vão com a mentalidade delas carregar. Deixa a sacola em casa, deixa o conhecimento em casa, deixa tudo em casa e vai como um aluno, um aprendiz. Mas, né, sentar ali e aprender. E eu acho sim que tem que pagar, tá? E eu vou falar pra vocês por quê. Agora, coloco o capacete aí, como diz minha equipe. Prepara que lá vem. E as pessoas falam, ixi, eu falo, gente, ó, coloco o capacete. Prepara. Eita, lá vem, lá vem. O que que acontece? Eu percebo muito isso nos meus eventos, inclusive. Quando a gente cobra um valor simbólico, porque na Mary Kay a gente cobra um valor simbólico, né, pra ir pros eventos presenciais, o online não tem nenhum custo. Quando a gente cobra um valor simbólico, a pessoa tá com cólica, ela toma um remédio e vai. O marido não vai poder ficar com o filho, ela vai lá na casa da sogra, mesmo que ela não goste da sogra, pedir pra ficar com o filho. Se ela não pagou, ela fala, tô com cólica, não vou. Não vai. E o pior é o sabotador, que já vem realmente... Vem engatado junto, né? Já vem trabalhando a semana inteira ali pra aquilo não acontecer. E aí, quando a pessoa paga, ela vai fazer o quê? Eu vou pagar, sei lá, né, a gente tá vendendo agora as imersões do método Evo online, né? Aí, 297 reais, você vai pagar 297 reais. Aí você vai falar assim, ai, não, não vou assistir não, porque, né, eu tenho um filme pra assistir no lugar. Não, você pagou, você vai falar, eu tenho que valorizar o meu dinheiro. A não ser que a pessoa não valorize o dinheiro dela. Eu valorizo. Então, eu acho que tem que pagar sim, sabe? Eu acho que dá mais valor, eu acho que tem uma simbologia diferente, né? Tem um peso maior pra você ver o Zoom. O Zoom veio com tudo na pandemia, né? Aham. Eu percebo 70% das pessoas nas orientações de câmera fechada. E por quê? Já se perguntaram por que as pessoas estão de câmera fechada? Ela tá lavando a louça, fazendo a comida, ela tá olhando o Instagram, porque quando você... Alguns deitados que eu já vi. Você tá no Zoom aqui, ó, se você tira, se você não sabe, eu vou te dizer isso agora, tá? Se você passa o dedo pra ir pra outra tela, a sua câmera fecha automaticamente. Então, ela sai daqui, fica escutando a reunião e tá no WhatsApp, tá no Instagram. E o que que tá acontecendo com essa pessoa? Tá escutando, mas não está ouvindo, né? E aprendendo nada. Nada. Exatamente. Entendeu? Aham. Por quê? Porque não pagou. Se tivesse pago, tava lá o seu caderninho na mão, valorizando. Então, eu acho que tem que pagar, sim. E uma coisa assim, ó, e um relato que eu passo também até hoje, né? A gente tava falando disso, a gente busca conhecimento sempre. Essa questão de pagar. Eu também pago alguns cursos, né, ainda. Lógico que pra gente ensinar, a gente aprende, né? Sim, sim. E o que que acontece? Agora, eu tô dando muita prioridade ao exercício físico, mas o dia que eu tenho aula do curso, quando é aula ao vivo, principalmente, eu faço questão de participar, o que que eu faço? Eu me programo, eu mexo na minha agenda, eu vou treinar de manhã, pra na hora da aula eu estar livre, inclusive livre dessas distrações, livre de lavar a louça, eu me programo durante o dia pra não ter mais nada pra fazer. Exatamente, pra estar ali, conectada, né? É um toque importantíssimo, você tá ali, é o seu momento de aprendizado. Sim. Né? Avisa todo mundo, gente, agora eu preciso de uma hora só pra assistir essa aula. Uma hora do seu dia pra mudar a sua vida. É verdade. Pra mudar a sua mentalidade. Às vezes é cinco minutos ali no meio daquela aula, que o mentor vai falar uma coisa, e aqui vai fazer assim, ó, na sua mente. Nossa, bum! A gente brinca nos meus treinamentos e fala, pode acabar a aula. Nossa, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Pode encerrar, vamos embora, vamos embora. E é assim mesmo. E é assim mesmo. Aí eu falo, gente, faz uma pipoquinha pras crianças e bota com um filminho ali na televisão, entendeu? Quem tem bebê menor, bota o carrinho aqui do lado, já se prepara, já deixa o leitinho, a água, a fraldinha, entendeu? Pede ajuda pro maridão, pro filho mais velho. É um conjunto, não é fácil não, galera. A vida da empreendedora, né, que precisa... Nossa, eu sonhei que fosse fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Mas você não é todo mundo. Quando tua mãe te falava isso, quando tu era pequena, né? Tua mãe falava assim, menina, você não é todo mundo, não. Né? Mãe, todo mundo vai. Mas você não é todo mundo. Então, se fosse fácil, todo mundo faria. Mas você não é todo mundo. Então, você vai fazer diferente. Então, assim, a vida da empreendedora é isso. Cata brinquedo de menino no meio de casa, né? Leva a criança pra escola, é mãe turista. Delega se tem uma secretária, se não tem ela mesma que tem que fazer, né? Tem que programar a sua, né, todo o seu projeto de vida profissional. Eu tô fazendo três cursos agora e um deles é um curso só sobre rede social. E aí, a professora, a mentora, foi dar 20 tópicos, né, pra você crescer no Instagram. Quando chegou no décimo, eu falei, meu pai do céu. Não quero mais brincadeira, não. Tá faltando mais dez, né? Ai, o da misericórdia, é muita coisa, é muita coisa, socorro, entendeu? Então, não é fácil. Mas a gente precisa se conectar com o que a gente quer pra vida, porque tá passando assim, ó, ó, o tempo. E aí, nada acontece, né? E o conhecimento, ele é uma coisa essencial e eu sempre falo, o aprendizado nunca acaba. Eu aprendi isso com o meu mentor, que é o Rodrigo Cardoso, não sei se você conhece. Ah, ele é incrível, maravilhoso. Eu tenho três livros dele. De tempos, nossa, ele é maravilhoso. Maravilhoso. E eu aprendi isso com ele, eu levo pra minha vida e eu ensino também pras pessoas. O aprendizado nunca acaba. E é incrível como você sempre, igual você falou, é um insight, uma coisinha de nada, que muda a sua visão totalmente, aí você já dá aquele start e aí partir pra ação. Ô, Duda, você sabe uma coisa que eu falo muito? É sobre o respeito e pequenas mudanças de comportamento, pequenas mudanças de atitude. Você falou aí de deitado, né? Da pessoa tá assistindo aula deitado. Ai, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha vontade é de tirar a pessoa da sala, porque eu sinto que a pessoa está me desrespeitando e se desrespeitando. É terrível isso. Eu, na pandemia, assim, foram milhares de aulas às seis da manhã. Eu fiz projetos às cinco da manhã. Por quê? Às vezes as mulheres tinham três crianças em casa, aí precisava do computador e do celular de todo mundo pra assistir aula online. E ainda tinha que cuidar dessas crianças, porque não tinha aula, fazer as tarefas todas, fazer trabalho, estudar junto. E aí, a gente, eu fazia muito cedo, eu fazia muito tarde, né? Então, você imagina, eu prezo muito pela minha imagem pessoal. Então, eu não ia dar treinamento cinco horas da manhã descabelada sem escovar o dente. Se era cinco, cinco e meia, eu tinha que acordar quatro e meia. Quatro, quatro e pouco. Tomar um banho, escovar o dente, pentear o cabelo, trocar de roupa, passar pelo menos uma base e dar uma cozinha na boca. E aí, às vezes, a pessoa tava deitada, dormindo. Ou então, já teve uma situação que foi bem engraçada, bem engraçada. Eu tava bem de frente, assim, pra mim na tela, começou a aparecer uma fumaça, assim, na tela da pessoa, né? Aí, aquilo começou a me chamar a atenção e eu tentando me conectar pra concentrar na câmera. E eu não conseguia, eu não conseguia. Eu falei, meu Deus, tá pegando fogo na casa da mulher, só pode ser. Ela tava fumando na frente da tela da câmera. Nem percebeu que tava, né? Acho que ela não percebeu que a câmera tava ligada. Aham. E aí, a pessoa fumava e jogava a fumaça, assim, na câmera do celular. A sensação que eu tinha era que ela tava jogando a fumaça no meu rosto. Meu Deus! E aí, te desconcentra também. Não, eu comecei a me desconcentrar. Eu falei, gente, vocês me dão um minutinho. Aí, fechei minha câmera, fechei meu áudio, fui lá e fechei a câmera dela. Pra eu não me desconcentrar. Então, às vezes, a gente quer ter sucesso, mas a gente não quer mudar. Pequenos comportamentos diários, sabe? Pequenas coisinhas ali, um respeito a uma pessoa que tá ali sentada, transferindo um conhecimento pra você, que você não tem, né? Quantos casos de pessoas que apareceram sem roupa, né? Nas câmeras do Zoom, já apareceu também na minha equipe, tomando banho. Eu já vi uma live gravada, que eu fui assistir uma vez, eu vi. É, é isso. E assim, né? Aí, tanto que eu, quando vou dar aula, assim, geralmente eu aviso. Olha, gente, cuidado com o que tem e tal, porque realmente acontece, né? Mas é uma questão de preparação, que a gente tá falando, né? Se você vai assistir uma aula, se prepare. Eu falei até, tem um episódio nosso aí, procurem depois, que eu falo disso, de você se planejar. Por exemplo, é o seu momento aqui. Se fala muito hoje, né? De estar presente, né? Do momento presente. Magfones, né? É, então. E isso também, não é? É pra qualquer área da vida. Não só pra empreender, pra estudar com as pessoas na sua casa. Então, às vezes, a pessoa tá levando muito pro empreendedorismo, né? E esquece de usar isso na vida. Dentro da própria casa, né? Pois é. Que a gente passa também as mesmas correrias e dá a hora da aula, nós estamos lá maravilhosas, sorrindo, felizes em agregar na vida dos outros. Às vezes o pau tá torando aí de casa, mas você tá lá, ó. Super feliz, tô ajudando alguém. Mas aí a pessoa, né, não corresponder é muito chato mesmo, realmente. Eu tava vendo uma pesquisa de um psiquiatra falando sobre algumas doenças do século, né? A ansiedade, né? A depressão, trazendo um pouquinho pro contexto do autismo, do TDAH, né? Então, ele tava trazendo uma pesquisa sobre isso, uma pesquisa de neurociência, falando que hoje a gente acessa uma quantidade de informações gigantesca com o celular na mão. Aham. E isso tá causando, sobrecarregando as pessoas emocionalmente, porque junto com a informação, às vezes vem uma imagem ruim, às vezes vem uma comparação, às vezes vem um sentimento de rejeição. Ah, postei uma foto lá e ninguém curtiu, entendeu? Ou ninguém comentou. Poxa, fiz maior esforço pra colocar aquilo na rede social. E junto com a quantidade de informações que você recebe, você tá sobrecarregando, né, o seu cérebro. Inclusive, ele tava falando sobre uma pesquisa, né, isso é dentro de um curso que eu tô fazendo, sobre por que que hoje nós temos tantas crianças, né, com aspecto autista. Né, e como que as informações que a gente recebe hoje, a maneira como a gente tá vivendo vai impactar muito mais nisso pro nosso futuro, entende? Então, hoje a gente acha que é legal falar que tá com a vida corrida. Eu, Manu, tento me corrigir o tempo todo. Nossa, você percebeu isso? E parece que aumentou as pessoas falando isso direto agora, pra tudo. E a gente acha que é bonito. Gente, não é bonito não, tá? Não é legal. Ah, é porque minha vida tá corrida, é porque tá super corrido hoje, é porque eu tô agoniada, pegada. Tô na correria. Acho que é a frase que eu mais ouço, é essa. Tô na correria. Tô na correria. Então, assim, todo mundo tá no seu corre do dia a dia. Mas se a gente não começasse a tentar isso, nós vamos ficar doentes emocionalmente. Eu já tive estafa e eu sei o peso que é, entende? Então, a gente recebe muita informação e tá na moda, tá corrida, tá com a vida agoniada, tá correndo, tá com a agenda, né? A minha líder, ela fala, não, Manu, vamos corrigir essa frase. A nossa agenda, ela não está cheia, ela está dinâmica, né? Ela está dinâmica. Gostei. E aí, se a gente não para pra estudar, eu acordo 5, 5 e 20 da manhã todo dia. Minha filha sai pra escola 6 horas, aí ela, enquanto ela tá tomando banho, a gente tá ali preparando o café da manhã, ela sai pra escola, eu pego meu iPad e ali eu tiro algum tempo pra estudar enquanto tá silêncio, enquanto o celular não tá tocando, ninguém tá chamando, eu vou tirar aquele tempo pra mim. E esses dias, eu acordei, fiz o café dela, sentei lá e abri o Instagram, coisa que eu não faço cedo. E aí? O que que tu acha que aconteceu? Eu não estudei naquele dia. Perdeu na hora. Eu não estudei naquele dia. Porque eu me perdi, quando eu vi já era hora de tomar banho, de me arrumar, de começar o meu trabalho. Então, temos que ter... Nós, empreendedoras, a gente sempre vai estar correndo, mas a gente tem que aprender a priorizar. Porque dinheiro sem liberdade é masmorra. Se você tem, você tá construindo império financeiro, você tá construindo sucesso profissional, se você tá construindo empresa que demanda de você muito do seu tempo e você não tira um tempo pra aproveitar com seus filhos. isso, né? Ontem eu fiz uma promessa lá em casa de comprar umas bicicletas esse mês. Falei, vamos andar de bicicleta, né? Vamos brincar de show do milhão, vamos jogar a dedonha, vamos jogar uno, baralho, assistir, né? Aquele momento de diversão. Então, quinta-feira lá em casa é a quinta da culinária. Então, numa semana meu esposo cozinha, na outra eu, na outra a Gabriela. E cada um escolhe o seu prato. Então, se você tá trabalhando pra construir o seu império profissional, mas se você não tira tempo pra aproveitar isso com a sua família, pra mim não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. E não tem mesmo, né? Porque eu falo muito de prosperidade também, né? E a prosperidade é isso, é o equilíbrio. Então, todas as áreas da sua vida, em algum momento ela precisa estar equilibrada aí. E aí, quando a pessoa foca muito em ganhar dinheiro e deixa outras áreas da vida, né? Que a roda da vida não está girando, aí então ela não tá tendo a prosperidade em si. Ela pode ter o financeiro, mas tá faltando os outros pilares. Ela pode ter a riqueza material, né? Material, né? De dinheiro, mas não tem em outras áreas. E olha que quando tem, porque assim, você também deve atender algumas pessoas. Pessoas assim, que estão ali no Instagram todo dia com a sensação de estar produzindo e na verdade não estão produzindo e pior, o dinheiro não está entrando. É verdade. É a falha de muitas empreendedoras quando vêm procurar a mentoria, quando... É a questão da clareza de onde está, né? Quando põe no lápis mesmo, não tá ganhando dinheiro. E tá ali todo dia na correria, como a gente falou. Tá produzindo, né? Na correria. É, mas esses dias eu escutei o pastor JB Carvalho, eu... Todo domingo eu gosto de acordar antes de todo mundo. Ele é maravilhoso, né? Faço um café, boto uma pregação lá do Tiago Brunet, do JB, do pastor Célio, né? De alguém que eu gosto muito. E aí sento lá e vou assistir. E nesse dia eu falei, meu Deus, como eu precisava ouvir essa pregação. Porque com o crescimento das redes sociais, a gente e a nossa necessidade de ser aceito pelas pessoas, né? A gente tá o tempo todo trabalhando pra agradar ali dentro da nossa rede social. E ele falou algo muito importante. Ele disse assim, hoje as pessoas estão mais preocupadas com parecer do que com ser. Então, assim, ah, eu tô recebendo algumas curtidas, né? As pessoas às vezes estão comentando, estão visualizando os meus stories. Beleza. E aí? Meu negócio tá crescendo? Tô ganhando dinheiro? Tô vendendo? Né? No nosso caso, tô cadastrando? Então, eu preciso de um... Eu, no serviço público, tem... Ai, gente, como que é o nome? Análise de desempenho. Né? Então, você tem que passar por uma análise de desempenho ali no final do ano. De tempos em tempos. De tempos em tempos. Vem o RH com aquele papelzinho pra fazer sua análise de desempenho. Eu faço isso na minha equipe. E eu acho que toda empreendedora tem que fazer. Tem que fazer. Faça sua análise de desempenho. Com algumas perguntas simples, né? Quanto que você produziu nos últimos meses? Qual foi o seu crescimento? Seu crescimento pessoal, profissional? Quantos novos seguidores você teve? Qual foi sua retenção? Né? Quantas pessoas você conseguiu trazer pro seu negócio? Quantas pessoas você alcançou? Isso. Então, se você não fizer a sua análise de desempenho, você vai ficar correndo atrás do rabo o tempo todo. Achando que tá sendo produtiva. Quando, na verdade, você tá sendo ativa. Pois é. Você tá sendo ativa. Falsa sensação de produtividade. Pois é. E essa questão também é uma outra coisa, né? É comemorar as pequenas vitórias, né? Uau, isso é poderoso. Então, aí quando faz esse balanço, é muito bom por isso. Eu chamo a atenção sempre das minhas alunas. Fez o balanço, ok. Ah, tem muitas realizações. Tá, mas e aí? Quantas comemorações você fez nesse período? A maioria nenhuma. E comemorar é o que a gente já sabe, né? Não é você sair e comemorar e tal. É se dar um mimo, é você realmente vibrar com aquilo que você conseguiu, né? Fazer uma comidinha especial naquele dia. Aquele dia é meu. Tomar uma montada de vinho, espumante. Exatamente. E muitas vezes passa em branco. Primeiro, ela não tem clareza do que ela conquistou. E segundo, ela nem comemorou, não criou memórias afetivas. É, positivas, né? Positivas, é. Então... E é tão engraçado, porque a gente sempre quer mais. E tá tudo bem, né? Gratos, porém, nunca satisfeitos. Então, a gente é grato pelo que tem, mas queremos sempre mais. Mas se nós não valorizarmos a nossa caminhada e as pequenas conquistas, as grandes nunca vão chegar. Ou quando chegar, não vão fazer sentido nenhum. É, sim. Não é? Muitas passam desapercebidas. E eu acho uma pena quando isso acontece, assim. Quando eu chamo a atenção. Ah, mas isso aqui, isso aqui é um progresso. Ah, é mesmo. Tipo, você passou tão desapercebido que a pessoa nem vibra com aquilo. É isso mesmo. É incrível, né? Mas é porque as pessoas focam muito no grande. Aham. E eu falo, um prédio de 20 andares, ele não começou do 15º pra cima. Ele começou da base, da fundação do prédio. Então, cada andar, cada pilar, cada metro de concreto foi importante. Aham. Então, pra construir o grande, você tem que passar pelo pequeno. Exatamente. Então, são as pequenas conquistas do dia a dia. Às vezes, eu tenho muitas consultoras que têm vergonha de gravar vídeo na rede social. E aí, eu falo... Até hoje ainda tem gente, né? Que realmente... Muita empreendedora que tem vergonha. E eu falo, gente, eu como cliente não gosto de entrar no Instagram catálogo, que eu falo. Que é aquele Instagram que não tem uma movimentação do dono, dos funcionários, de alguém ali mostrando os produtos, né? Ou mostrando o seu dia a dia, a sua vida. E aí, eu falo... Ai, Adira, eu já gravei mil vídeos e apaguei porque tava ruim. Já fiz mil áudios pra cliente e apaguei porque tava ruim. Aí, eu brinco e falo assim, ó... Grave e manda. Nem olha. Só deixa lá. Só deixa o pau torar, né? Manda. E depois, quando você começar a receber os elogios, cara, fala assim, nossa, eu consegui esperar. Uau! Sabe? Se aceita, se ama. Isso é muito importante pra você ter crescimento. É você olhar pra cada conquista sua. Um vídeo, um story que você conseguiu gravar, que você tinha vergonha e você comemorar. Aí, começa o avanço, começa o crescimento e as coisas começam a acontecer. E se não saiu perfeito, use, né, sei lá, crítico ou, de repente, a sua visão realmente pra melhorar aquilo, né? É, sim. É o que a gente falou, um pouco mais, né? Vai melhorar, que aí, no outro dia, vai sair melhor. E você vai se sentir mais satisfeita com o seu trabalho, né? Eu acredito que é isso. Aí, a gente traz muito pro perfil comportamental, né? É. Porque, assim, o analítico, ele é muito crítico e perfeccionista. Então, ele vai querer o ambiente perfeito, a iluminação perfeita, ele vai querer o microfone perfeito, a roupa ideal, a maquiagem perfeita, pra ele começar a gravar. Depois que ele grava, ele vai olhar se tá bom, se não tiver bom. E, às vezes, é uma coisinha que passou despercebido, o público nem vai ver. É. Entende? Então, tem que ter esse cuidado também, né? O estável, ele quer fazer, mas ele quer fazer no tempo dele, ele não tem aquela pressa, aquele senso de urgência e acaba perdendo o time. É. Porque o empreendedorismo é muito disso, né? Se perdeu o time, perdeu a trend lá, que poderia trazer não sei quantos mil seguidores, perdeu a oportunidade e já foi. E recomeçar. O influente, ele se joga mais, né? Ele se joga, mas ele sofre quando ele não tem a interação que ele esperava, né? Falando principalmente de rede social. Então, o influente, quando ele não tem interação do público, ele fala, tá ruim. Ai, meu Deus, deve ter falado alguma coisa errada, deve ter feito alguma coisa errada. Então, o influente sempre espera mais interação do público, né? E o dominante, ele faz e ele quer saber o resultado final, né? Fiz, beleza. Deu algum resultado? Foi bom? Foi, eu vou fazer de novo. Se não foi, eu vou pensar se eu vou fazer de novo. E é engraçado, né? Porque essa pessoa que tá ali esperando tudo ficar perfeito, ela acaba realmente não fazendo nada. E aí, nem o perfeito e nem o imperfeito. Nem o imperfeito. O resultado é nada, né? É verdade. Então, é prestar atenção nisso, né, gente? Nós estamos aqui com especialistas aqui falando pra vocês. Então, assim, é prestar atenção nesses pequenos detalhes, né, Manu? É, detalhezinhos que fazem toda a diferença. É a famosa virada de chave. É a famosa virada de chave. E fala um pouquinho, então, da sua mentoria pras meninas, né? Nós estamos quase no finalzinho. Fala um pouquinho da sua mentoria. Deixa as suas redes sociais também. Sim. Então, gente, eu tenho o meu Instagram, né, pessoal e de Mary Kay, que é o Manu Carneiro, NSD. N de navio, S de sapo, D de dado. Que é a sigla da diretora nacional. E eu tenho o Instagram que é o método MOP. Arroba método MOP, com E. M-O-P. Então, no meu Instagram de Mary Kay, vocês vão encontrar muitas dicas de uso dos produtos, né? A minha trajetória de crescimento pessoal, profissional. Então, vocês vão me acompanhar no dia a dia. E no método MOP, vocês vão encontrar mais conteúdo sobre organização, rotina, planejamento e estratégias, né? A minha mentoria, eu faço mentoria pra empresárias, né? Pra empreendedoras, mais mulheres do que homens. Até porque os homens, eles têm essa... um pouquinho de receio, né? De procurar alguém ali, às vezes, pra pedir uma instrução, uma orientação. Então, eu faço a mentoria, tanto pra direcionar a pessoa, às vezes a pessoa fala assim, mano, eu tô perdida, né? Ou, às vezes, não tô feliz na minha profissão, ou quero abrir um negócio e tô com medo. Ou eu quero, né, fazer uma transição de carreira. E aí, a gente vai fazer, né, todo um processo com essa pessoa pra que ela tome as melhores decisões, pra que as decisões dela sejam assertivas e pra que ela se encontre ali no meio do processo. Ou mentoria pra negócio, pras empresárias, né? Olha, eu tô com meu negócio nessa situação aqui. Ele não tá crescendo, ele não tá evoluindo, eu não tô feliz. O que eu posso fazer? Esses dias, eu fiz uma mentoria bem legal, né? A primeira sessão, ela veio trazendo uma possibilidade de agregar um outro negócio ao negócio dela. E tem a sensibilidade da mentora, tu sabe, né? Olhar, aquele olhar. A gente olha e fala, tipo, não é isso, mas vamos continuar que a gente não pode falar. E aí, eu deixei, a gente seguiu com a mentoria. Aí, na quarta, ela já chegou chorando. Aí, eu falei, o que que aconteceu? Ela disse, ai, Manu, eu tô com medo de você me demitir. Eu falei, por quê? Ela falou, porque não é... A gente foi conversando ao longo dessas três semanas e eu descobri que eu não quero isso. Eu não quero agregar esse outro negócio. Agora, eu quero que você me ajude a crescer o meu negócio. E aí, foi lindo que a gente foi construir uma visão de futuro extraordinária, né? Fazer o mapa do negócio dela, onde que ela poderia crescer. Aí, esse processo é fantástico, né? É incrível. E no final, ela falava assim, não, não quero terminar, eu quero pagar outro pacote. Eu falei, não? Eu falei, não, minha irmã, vai colocar teu rumo e colocar isso aí que você já aprendeu. Então, é bem legal isso daí. É, é um processo bom e é bacana porque a gente vibra também, né? Nossa, demais, 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 demais. É um crescimento, assim. E chegamos ao momento que você deixa uma mensagem final aí para as nossas empreendedoras, né? Tivemos aí várias dicas preciosas, lógico, mas aquela mensagem, assim, que elas vão sair daqui lembrando e vão usar amanhã já, digamos assim, né? Ótimo. Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês, mulheres e empreendedoras, é que chega um momento na nossa jornada que a gente se sente sobrecarregada, né? E eu tenho certeza que muitas aqui talvez estão passando por isso. São mães, são esposas, donas de casa ou donas da casa e se questionam, será que isso realmente é para mim? Será que eu realmente vou conseguir ter sucesso no meu negócio, né? No meu empreendimento? Será que as pessoas vão me valorizar? Será que elas vão me apoiar? Quero dizer para você que você pode ter sido levantada para construir uma nova família, né? Você pode ter sido levantada para cancelar um padrão de escassez familiar, né? Eu senti muito isso, chegou o momento da minha trajetória, que eu estava me sentindo sobrecarregada e eu precisei buscar forças em Deus, porque eu entendi que ali estava sendo quebrado através de mim um padrão de escassez familiar de muitas gerações. Então, o empreendedorismo, ele pode realizar não só os seus sonhos, mas ele pode abençoar sua família, seus pais, seus filhos, né? Seu esposo e pode trazer uma nova geração a partir de você. E também quero deixar para vocês que além dessa aceitação de quem você é e para o que você foi levantada, eu quero dizer para você que todas as vezes que vocês se sentirem desmotivadas, fracas, cansadas, lembre-se sempre de alguém que colocou esse sonho no seu coração, que foi Deus. Então, todo sonho, quando ele está no nosso coração, que ele arde, sabe aquele sonho ardente assim que queima, que você acorda de madrugada e a lagriminha escorre do canto do seu olho? Se esse sonho arde no teu coração, foi Deus que plantou. Então, pede a ajuda dele, que ele vai segurar na tua mão e você vai conseguir vencer, porque você é uma vencedora. Maravilhosa! Lembrada do PIR, né? Do PIR, lembra do PIR. Vamos relembrar elas aí do PIR. Persistência, insistência e resistência. E é isso aí, gente. Então, estamos chegando ao final e infelizmente... Ah, maravilhoso, com toda certeza. E aí, como eu falei, né? Dicas valiosas, assim, a gente... O nosso propósito, né? A gente conversou muito, né? Antes de vir aqui gravar com elas maravilhosas. O nosso propósito é esse, é ajudar realmente, né, Manu? É encaminhar essas empreendedoras. Então, eu espero que elas realmente tenham tomado nota de tudo, porque dicas valiosas, realmente, eu amei. Vocês nem estão pagando nada por isso, hein? Olha, é mesmo. Aproveita, aproveita. Aproveita. É o que a gente falou. Não é que não tenha ajuda gratuita. Tem, olha aqui, né? Estamos aqui com conteúdo super de valor, gratuito, como você falou. Mas não deixem de buscar aquele, né? Aquele mais profundo. O especial, né? Investir realmente, né? Para ter aquele conhecimento profundo que é que vai ajudar. E só para a gente encerrar aqui, a questão de mentoria, por exemplo, tem também a motivação, que eu acho muito importante, né? E esse olhar de fora faz com que a gente também motive. Porque é muito difícil a gente... A gente não acorda motivado todos os dias, né? E automotivar, né? É uma tarefa bem tensa, bem árdua. Pois é, a gente sabe que é um processo até a gente chegar realmente a gente, conseguir. Mas quando você tem uma pessoa que dá a mão, que leva para a frente, eu acredito que o processo se torna mais tranquilo. Mais leve, né? Mais leve, é verdade. Então é isso. Maravilhosas, estivemos aqui com o Manu Carneiro. Espero que vocês tenham gostado muito. Aguardo vocês aí. Daqui um pouquinho nós vamos começar o episódio ao vivo, né? Que vamos iniciar episódios ao vivo agora no Pó de Mais Mulher. Mas é isso. Não deixem aí de seguir o canal, tá? Seguir a Manu nas redes sociais. Me sigam também. Se inscrevam no canal. E nos vemos aí nos próximos episódios. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto